Homem-se também Procurador Especial da Mulher, esteve aqui no município de Itapajé hoje, uma roda de conversa, falando um pouco dos avanços também da proteção da mulher. Deputada, a importância das procuradorias aqui no estado do Ceará, esse avanço que a gente teve, né, no segmento proteção à mulher, a informação. A gente considera a procuradoria um equipamento importante, porque o Ceará evoluiu muito nesses últimos anos em relação à abertura de novas casas da mulher, de delegacias da mulher, mas a gente ainda tem uma rede muito pequena. O Ceará tem 184 municípios e a gente tem apenas 10 delegacias de defesa da mulher e 5 casas da mulher. E aí, então, quando eu vejo esse trabalho aqui que está sendo feito no município de Itapajé, uma procuradoria atuante de profissionais, mulheres, todas são mulheres, que realmente são preparadas sobre a Lei Maria da Penha, sobre os tipos de violência. Elas têm feito um trabalho não só de acolhimento às mulheres vítimas de violência aqui em Itapajé, mas também de prevenção. É muito importante que a gente esteja nas escolas, que a gente esteja nos sindicatos, que a gente esteja dentro da prefeitura, trabalhando junto aos equipamentos de saúde, de educação, para que a gente busque uma mudança, uma mudança de entendimento, uma mudança dos costumes, que a gente ensine para as nossas meninas que elas têm que ser independentes, que elas têm que ter uma profissão, que elas têm que se sentir valorizadas e ensinar para os nossos meninos também que homens e mulheres são iguais, que meninos têm que respeitar as meninas, que meninos não podem interferir na maneira da mulher se vestir, e a gente busca, então, com isso, para além do acolhimento das mulheres, trabalhar na formação de uma nova geração que entenda que as mulheres não devem sofrer nenhum tipo de violência. Deputada, a gente viu aqui, você está muito embasada em números, acompanhando todo o estado do Ceará, mas tem uma crescência no número de feminicídios, né? O que é que a Procuradoria está tentando fazer para ver uma possibilidade dessa diminuição? A gente tem trabalhado muito junto às vereadoras, eu acho que nós estamos na Procuradoria já em mais de 120 municípios, né? São equipamentos que não existiam até muito pouco tempo, e que as mulheres desses municípios pequenos passam a ter aquela porta aberta para serem acolhidas, para conseguir fazer uma medida protetiva, às vezes as mulheres são ameaçadas de morte e antigamente elas não tinham onde recorrer. Então, a gente tem feito isso, trabalhado bastante para expandir esse número de procuradorias, para que, como eu falei aqui antes, a rede de proteção ainda é muito pequena. Essas procuradorias são equipamentos bem pequenos, funcionam nas câmaras de vereadores, mas na grande maioria dos municípios, elas são a única porta, para além das delegacias, mas vários municípios também não têm delegacias comuns. Então, às vezes, nos municípios, as procuradorias são a única porta que as mulheres podem bater pedindo socorro. Deputada, só para concluir, qualquer município pode ter uma procuradoria? É só procurar, no caso, a procuradoria especial? Na verdade, a parceria que a gente tem é mais na formação da equipe e informações continuadas. A gente conta sempre com o apoio, tem que contar com o apoio dos presidentes de Câmara, das vereadoras, e eu aproveito sempre que eu posso para ressaltar o trabalho do presidente da Câmara, o vereador Haroldo Mota, que tem sido um grande parceiro, que é um homem que entende o valor da mulher, que entende que as mulheres se encontram hoje em uma condição de inferioridade, que esse equipamento que ele abriu aqui, com a aprovação dos vereadores, claro, mas que ele tem dado todo o apoio financeiro, logístico, de carro, para que as vereadoras façam esse trabalho. A gente não consegue fazer nenhuma política pública sem recursos, e o vereador Haroldo Mota tem sido um grande parceiro.